Prepare-se para descobrir o que São Paulo tem de melhor, através dos olhos do Viva São Paulo Dicas. Vídeos novos toda semana. Olá pessoal, neste vídeo mostraremos a nossa visita ao belíssimo Parque Vila Lobos, que fica localizado no bairro de Alto de Pinheiros, às margens do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo. Pega aí essa dica e bora lá para o vídeo. Na descrição deste vídeo você encontrará o endereço, o telefone e o horário de funcionamento e outras informações bem importantes. Dá uma olhadinha lá depois. Este belo parque possui 741 mil metros quadrados de área verde, ciclovias, playground, ilha musical para shows e concertos e bosque da Mata Atlântica. A área de lazer inclui ainda aparelhos de ginástica, pista de cooper, tabelas de basquete, três quadras para futebol de salão, sete para tênis, além de quadras poliesportivas, quatro campos de futebol, dois quilômetros e meio de pistas para caminhadas, três quilômetros e meio de ciclovia, um anfiteatro aberto de 729 metros quadrados, com 450 lugares sanitários acessíveis e 750 vagas de estacionamento a preços bem populares. Ou seja, este parque é gigante! Não sabemos se existe e também não vimos nenhuma lanchonete no interior do parque, porém muitos bebedouros de água espalhados por toda a extensão das trilhas. Uma coisa bem legal, e é uma ótima dica, é poder alugar uma bike já na entrada do parque para poder se divertir a valer pelas trilhas do parque. Lá também eles dispõem de triciclos, caso você prefira. Caso você queira entrar com seu companheirinho, saiba que este é um parque pet-friendly, então separe a coleira e a guia e leve o seu amiguinho de patas para brincar com você. E seguindo adiante pelas trilhas, você encontrará o Circuito das Árvores, que é um trajeto elevado entre as copas de algumas das árvores do parque, garantindo uma vista diferenciada para belas fotos. Esse local é muito instagramável. No final da trilha elevada, você chegará ao Mirante, de onde você terá uma ótima vista do local. Este Mirante é muito concorrido para fotos. Não deixe de conhecer este espaço. A CIDADE NO BRASIL Ah, este parque é bem completo e também promove eventos musicais, especialmente os instrumentais. O Complexo de Tênis abriga o Torneio Internacional Aberto de São Paulo. Em dezembro de 2010, foi inaugurado o Orquidário Ruth Cardoso, porém, atualmente está em manutenção. O público estimado é de cerca de 3 mil pessoas por dia durante a semana e aproximadamente 25 mil nos finais de semana, o que é um mundo de gente, não é? Nos finais de semana e feriados, também é possível ver pipas pelos céus do parque, diversão garantida e sem o cerol cortante, que é terminantemente proibido dentro do parque. Agora vamos falar um pouquinho sobre segurança. A segurança do parque é auxiliada pela polícia militar, que está baseada no local com a primeira companhia do 23º Batalhão. Uma equipe terceirizada complementa a segurança local. Então, no dia do nosso passeio, notamos a presença de vários vigias nas portarias e circulando no interior do parque, garantindo maior ordem e segurança a todos os usuários. Nós, daqui do canal Viva São Paulo Dicas, sugerimos uma caminhada pelo parque por suas ruas internas e conhecer o circuito das árvores. Note que existem inúmeras espécies de árvores lá, as quais, em sua maioria, têm o seu nome escrito em pequenas plaquinhas. Uma ótima sugestão também é a Biblioteca do Parque Vila Lobos, que atualmente está com o Dia do Quadrinho Nacional, programado para o dia 30 de janeiro. E, para celebrar a data, a equipe que cuida do acervo preparou uma lista de livros impressos, e-books e audiolivros relacionados ao tema. Então, escolha a sua leitura e curta muito! E para quem tem a carteirinha da Biblioteca Vila Lobos, também tem acesso aos acervos digitais da Biblion e da Toca Livros, com e-books e audiolivros. Para ajudar você a começar a navegar por essas plataformas, a equipe também traz uma lista adicional com sugestões de leitura disponíveis por lá, com o tema do mês. Agora, você já não tem mais desculpas para ficar parado em casa, hein? Então, bora lá e conhecer e aproveitar o Parque Vila Lobos! E aí, está gostando do vídeo? Então, clica no botãozinho aí embaixo e inscreva-se já! Para inscrever-se não paga nada, e desta forma você nos motiva a trazer mais vídeos como este. Aproveite e já deixe o seu joinha e os seus comentários também! Isso ajuda a fortalecer o canal! Valeu! E para a criançada, o parque dispõe de vários playgrounds, com vários tipos de brinquedos e também um enorme carrossel. Os ingressos são comprados diretamente no carrossel, tá bem? E tem também a Roda Rico. Já para comprar os ingressos da Roda Rico, tem que acessar a plataforma Simpla. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link direto para a compra dos bilhetes lá da Roda Rico, tá bem? Estas são atrações pagas à parte, que ao nosso ver, são atrações imperdíveis. Nossas impressões deste parque foram excelentes, quanto à manutenção do parque no geral, é muito boa e a limpeza também está tudo ok. Os equipamentos de ginástica, bicicletários, bancos e outros acessórios estavam em ótimas condições de uso e o local dispõe de vários espaços excelentes para convivência e descanso, com muitos jardins, muito bem arborizados e muito bem cuidados. Percebemos também que os sanitários estavam em ótimo estado de conservação e de limpeza, com água, sabão líquido e papel disponíveis aos usuários. Vimos muitas famílias com crianças aproveitando este espaço, que é mais um belo refúgio, no meio da cidade barulhenta que é São Paulo. Então, pegue essa dica e bora lá conhecer o Parque Vila Lobos! Viva São Paulo Dicas! Vídeos novos toda semana! Obrigado pela visita! Volte sempre e não deixe de curtir, compartilhar, comentar e inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações com as novidades daqui do canal. Lembre-se, a sua participação é muito importante para fortalecer o canal e também para nos motivar a trazer mais vídeos como este. Obrigado e até o próximo vídeo! Já que você chegou até aqui, que tal assistir mais um vídeo? Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.